Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu quero te falar sobre essa plataforma que está aí no título, tá? Será que realmente essa plataforma compensa? Vale a pena você jogar nessa plataforma? Paga realmente de verdade? O dinheiro cai na sua conta? Eu testei essa plataforma durante uma semana e vou te falar tudo passo a passo sobre essa plataforma, se realmente compensa e se vale a pena você jogar nessa plataforma, tá bom? Eu estou sempre testando novos jogos, novos aplicativos, novas plataformas, tudo a respeito de joguinhos e plataformas e aplicativos eu estou testando todo santo dia, tá bom? Eu vim falar aqui em específico sobre essa plataforma, tá? Testei ela durante uma semana, tirei meu cadastro, super simples e rápido, uma plataforma rápida que não trava, joguei os joguinhos, não travaram, não teve bug nenhum, tá? E em uma semana eu consegui acumular R$720 nessa plataforma, tá bom? Então acumulei certinho e falei, vou realizar o saque, coloquei meus dados bancários, aprovou tudo certinho e solicitei o saque, tá? Solicitei, aprovou, falou que em três dias úteis caiu o dinheiro. Passou um dia, dois dias, três dias e nada do dinheiro cair, tá bom? Então resumindo, não consegui receber, mandei mensagem de suporte, tá? E eles me falaram que poderia ser minha conta bancária, tentei trocar a conta, tá? Saquei novamente, passou mais três dias e nada do meu dinheiro cair. Mandei mensagem para eles, eles falaram que fica numa fila de espera, tá? E que para mim, conseguir antecipar, eu tinha que fazer um depósito de R$60 a mais, certo? Então tipo assim, eles não estavam falando coisa com coisa no suporte, não consegui sacar, ficou duas, três semanas lá e nada do meu dinheiro cair. Eu falei, vou criar uma conta da minha esposa para ver se realmente vai acontecer isso de novo. E aconteceu a mesma coisa. Então resumindo, pessoal, essa plataforma não paga, pode até ser que pague um ou outro ali, né? Para não ficar todo mundo ali sem receber, mas basicamente eu não recebi, criei outra conta, não recebi também. Então resumindo, pessoal, evite essa plataforma para você não perder dinheiro, tá bom? Então você vai perder dinheiro, perder seu tempo e se estressar, tá? Eu vou te mostrar aqui, pessoal, o resultado que eu tive em outra plataforma, tá? De R$4.200,00 que eu realmente consegui sacar, tá? Até peguei o link dela e deixei aqui na descrição desse vídeo, tá? Basicamente nessa plataforma eu consegui ganhar R$4.200,00 em uma semana e consegui realmente sacar esse dinheiro que é o mais importante, tá? E eu basicamente testei várias estratégias nos joguinhos lá dentro e eu identifiquei um padrão, tá? Em determinados jogos e que está pagando demais e que está fazendo eu lucrar toda semana aí R$4.000,00, tá? Eu nem ia falar, mas eu vou até falar para vocês como que você pode lucrar nessa plataforma com a estratégia que eu uso, tá bom? Preste atenção, siga esse espaço para você lucrar. Primeiro passo é você se cadastrar na plataforma que está aí abaixo, certo? Segundo passo, eu indico você ter uma banca de 30 ou mais para você realizar essas jogadas, que é o indicado para você ter lucro, tá? Quanto maior a sua banca, maior, logicamente, o seu lucro, tá? Fez isso, agora só funciona em três jogos. Você deve conhecer esses jogos que é muito famoso, né? O Joguinho do Tigrinho, Fortuny Tiger, Fortuny Mose e Fortuny Ox, tá? O Joguinho do Tourinho. Esses três jogos que funcionam a estratégia. E só funciona dentro de uma brecha de horário que eu identifiquei esse padrão. Entre meia-noite a meia-noite e meia, tá? A gente tem exatamente 30 minutos para jogar. Quando você estiver jogando na sua casa, eu vou estar jogando porque é o mesmo horário, tá bom? E a mesma estratégia. Então fez isso, vai pegar esses três jogos, vai ter a ficha mínima lá de 50 centavos. Você coloca para jogar, certo? Tem o modo Turbo do Joguinho. Você ativa o modo Turbo e você vai jogar 10 rodadas em cada um, tá bom? Uma dessas 10 rodadas vai soltar um Super Game. Você vai ver lá Super Game, você vai ganhar. Não importa o valor que você ganha. O primeiro dos três jogos que soltar um Super Game, você identificou o jogo pagante, tá bom? Identificou o jogo pagante desses três, agora você sabe que ele está pagando e é hora da gente lucrar. Por que a gente lucra? Porque a gente aumenta a ficha do jogo, que estava R$50,00 somente para identificar o jogo pagante. Agora a gente aumenta a ficha para R$2,00, R$3,00, R$5,00, R$10,00, R$20,00, quanto você quiser por mais 10 rodadas. Sua banca tem que aguentar no máximo 10 rodadas, tá bom? Com esse valor que você colocar ali. Você faz os cálculos ali. E eu geralmente coloco R$10,00, R$20,00, R$30,00, como eu já tenho uma banca maior. Então, quando eu lucro, pessoal, eu já faço R$800,00, R$600,00, R$900,00, tá? Mas você, se você tiver uma banca baixa, com ali R$3,00, R$4,00, R$5,00, você consegue fazer R$200,00, R$250,00 por dia, tá? Então, fique tranquilo que você consegue fazer com essa estratégia. Se você ainda ficou com dúvida, assista novamente esse vídeo, tá? Para tirar suas dúvidas novamente, tá? Super simples, estratégia, estratégia. Faça hoje mesmo, tá? E o link da plataforma, só se cadastrar e lucrar nessa plataforma, tá bom, pessoal? Então é isso. Fica com Deus e até mais.